Fala galera, Sladebombra aqui e hoje está trazendo mais um episódio da nossa série metagame do mês Pois bem, pra gente cobrir os dois metas que são desse mês Nós vamos jogar com o Pure Hackmonds, semana passada a gente jogou com o First Blood Metagame legal, mas pra gravar vídeo não é tão legal porque é muito rápido Hoje a gente vai jogar com um metagame mais sem graça ainda, que é baseado em Necrozma Que é o Pure Hackmonds O Pure Hackmonds praticamente não tem regra, você pode usar qualquer porra que você quiser Então, vamos lá Começando com o Kalex Shadow, com o Recover, Self-Walking, Shield, Taunt Tá ligado? Com o Neutralizing Gas, ou seja, ele nega as habilidades, não é nada de Shedin Aquela habilidade de Shedin, como é que é? Alguma coisa guarda, não lembro No Guard, Regilek, ou seja, nunca erra os ataques com Gastro Acid, como foi Pra negar as habilidades do oponente Fischer pra Down Hit Fischer e Shear Cold, só pra dar aquela Oni Hit maroto E Recover Nós temos Defensive Necrozma, com Neutralizing Gas, Spectral Thief, Spikes, Final Gambit, Revenge Porque ele tem o maior HP do jogo Outro Necrozma com praticamente o mesmo set Dessa vez Scarf Regilete com Comatose, que não pode ser... não consegue levar status E aí com o Slip Tal que eu consegue dar esse Dynamics, Cannon, Copycat e... Copycat... Ah, pra dar... Nossa, que genial E por fim, Story Power, Shell Smash, Letralizing Gas, Power Trip, Spore, é o set mais misericórdia que eu já vi Story Power, mais Power Trip, Obstagum, muito doido esse set Então bora jogar, mano, bora... Tô um pouco gripado, gente Me desculpem Mas aí, bora jogar por Hackmonds e ver no que que vai dar, mano Esse meta parece ser muito doido Bem, eu vou pausar Porque eu queria deixar esse vídeo o mais enxuto possível Bem Temos aqui zero hora de cachorro Eu não sei nem o que que eu espero Bem, eu vou começar com o set sem graça E tipo, mano, mandar um share code aqui, ver no que dá On the Guardian, oh my god Bem, Gastroacid Cara, eu tenho um outro Regilek, então tô tranquilo Drain Punch, ok Cara, eu não acredito Bem, vamos lá, Necrozma Expectal Thief Porque, mano, ele resiste praticamente tudo que ele quiser dar Nossa, arrancou 1% Tá... Vem... Eu dei, roubei o boost dele de volta Vem... Que zoado Vem que zoado, mano Que zoado Vem... Que bosta, hein, mano Vem que bosta Ai, véi Que zoado, mano Que zoado Vem... Por já que eu vou usar um bagulho muito low, véi Muito low, véi O maluco cê tupou, mano Com 1% do zero Mano, mano O cara ali, o cara mais seis de ataque Eu vou trocar de conta Porque eu vi que eu tô com o Leather, né? Pera aí Bem, como eu falei Era realmente a conta Bem, vamos lá Mais um time aqui E bem... Vamo lá, né? Não faço ideia Mas vamo... Vamo dar aquele gastro O louco, ele era um Zorork Caralho Olha, olha o maluco, véi Caralho Bem, vamo lá, então Max... Vamo digitar na Max, né? Max Hellstorm Pra dar um dano Geomancy Ok Max Hellstorm Não com nada Terry Berry Ah, nossa Eu quero que ele se sê tupi Eu quero que ele se sê tupi Porque... Qual que vai ser o rolê? Nossa, foi um crítico Eu quero que... Bem, eu vou dar a Recover Porque eu acho que ele vai morrer pro... Hail Uh-la-la Hail Nossa Eternature Cold Ué, não tô com o Noguard? Ah, ele é o... Ele é o baguinho lá do... Ele é o baguinho lá do... Neutralizing Gas Claro Mas se eu der o Gastroécido Oh, shit Oh, shit Oh, shit Tá, mano Vamo lá, vamo Mano, esse maluco aí é chato, hein, zé? Valeu, meu porção É muito broco esses golpes, véi Spikes Mais um boost Caralho, mano Mas esse Necrozma SPF zero Mas como assim, véi? Cara, que metagame é esse, mano? Que o bagulho é zero, tá ligado, mano? E eu tô aguentando como se fosse nada Bem, chegou a hora então, mano De ser broken Véi Como assim... Eu realmente queria entender como assim ele tá com a SPF zero E tipo assim, arrancar nada os golpes contra ele, mano Arrancar absolutamente nada os golpes contra ele, véi Eu tenho que dar Gastroacid No Neutralizing Gas Por isso Aí eu consigo acertar os... coisa, mano Eu consigo dar os... Acertar o Shear Coldman Eita porra 6 Segelec Caralho Eu vou começar com o Calyrex Eu não usei ele até agora Eu vou dar... Stealth Rock Ele também é Neutralizing Gas Mano, o que é habilidade broken? Fissure Ah, ele é o No Guard Entendi Enchilge Ok Ele é o... Por que que um é zero death Outra é Matz? Não sei se que ele é Entendi Whatever É... Bem Vamo... Eternatus Spikes Mano, o cara vai gastar tudo e não vai acertar Eu vou dar um Rurind Ele acertou Dessa vez ele acertou Ele deve ser Scarf no Guard Então tipo Vamo lá, Rurind 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 É... É literalmente o que eu vou fazer mano Ele tem literalmente uns 6 Scarfers Véi, que zoado esse time do maluco hein Zé E ele não acerta o Fissure, tá ligado mano? Eu vou matar todo mundo na base das Spikes mano Rurind 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 E não acerta o Fissure Acabou Acabou O time inteiro teve um morto por Spikes, tá ligado mano? Acabou Que zoado mano, que zoado Scarf no Guard, véi Que zoado Véi, só digo isso Esse é lag Ele é... Ele é... Unnerved Então ok Fissure Cold Dá Fissure né É mais broken É mais broken Fissure é mais broken Eu vou caçar outra batalha porque ninguém aqui tá interessado em fazer alguma coisa Exatamente Fissure Fissure It's on hit K.O. Véi Que mer... Que véi É por isso que tipo mano Por já que o monstro é legal pra zoar mano Mas tipo véi Chega a ser sem graça as vezes Tipo mano, se a gente vai entrar em uma batalha a gente vai ver o quê? Nossa Tipo mano, Xerneas Xerneas Neutron Nunca vi isso Regelec Rukumoto Ah mano, tipo Pra primeira vez Deve ser batalha entre amigos Vamo lá Gleder, aqui ó O maluco Praticamente com 6 Regelec Osasian É isso que cê vê mano Ah Simple Simple com sword de dança Esse é qual? Esse é God Esse é God demais véi Porra Mas ele deu... Ele deu... Nossa, Meteor Mesh com Simple Verdade, aumenta por 2 De novo esse maluco do Zé da hora Ok, vou começar com... Eu tô afim de ganhar já Então tipo Vamos embora Eu já vou caçar outra batalha Porque obviamente isso aqui é... EG Win praticamente Obrigado, pô que isso Agora eu tô mais rápido eu posso dar Spore Mano, dá mais um... Dá mais um Shadow Smash E aí eu vou ficar praticamente véi Acabou eu vou fazer a partida Spore Porque não tem... Não tem Cáusula Não tem Cáusula Então tipo mano... 380 Acabou GG É que é praticamente GG Ô louco, ele tem Underguard? Que sem graça Mas... Mas... Ah, ele tirou meu Neutralizing Gas Por isso... Não tá bom Gastroacid E... Ok... Share Code Vamo lá... Aqui é muito, muito simples começar com... Spore Rocks... Pau... Alternatus... Olha a Taunt... Nem deu tempo véi E é que eu falei pra vocês GG Vamo tá tentando... Taunt... Na Blissey né... Porque eu não faço ideia... Toff Rocks... Cara... Eu li... Eu... Eu li geralmente tô com medo do time desse maluco... Pô... Aí o cara me manda um forfeit mano... Eu literalmente tô com medo do time desse maluco véi... Ok mano... Aqui é Necrozma fi... Necrozma fi... Necrozma... Necrozma... Não é... Eternatus porra... Tô... 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 Tô moinhando... Agora sim... Tem uma... Uma batalha séria... De bestas... De bestas... De bestas... 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 Eu vou começar com o Kyra... Vamo lá... Speed Tigh... Quem ganhar... Ah mano... É... Eu acho que é literalmente o time... Só que ele... Ficou com um regiade que é mais véi... Stealth Rock... Ok... Taunt... Porque assim não pode dar Gastro S né... Exato... E mano... Eu vou tentar ir direto... Pro... Pro Abistagum véi... Smash... Spore... Não... Sou burro... Nossa... Sou muito burro... Ah... É verdade... Abistagum é... Não era pra ter clicado no bagulho véi... Mas que caralho... É verdade... Eu tenho... Spore... Mano... Mas que bagulho chato hein... Eu sei que ele vai morrer... Eu sei que ele vai morrer... Então... Foda-se... Power Trip... Eu sei que ele vai morrer... Eu sei que ele vai morrer... Eu sei que ele vai morrer... Ok... Ah... Meu pai vai começar... Mas aqui eu tenho Rocks... Ele não... Vamo ver quem ganha esse Spirit Tie... Agora ele vai ser do Rocks... É óbvio né... É óbvio que ele vai fazer isso... Mas não tem alguém que não seja... Safety Goggles aqui... Tá ligado... Quem será que vai ganhar a Spirit Tie dos... Rearind... Tá ligado... Ele tem... Tá ligado... Bom... Final Gambit... Tchau... Necrozma por Necrozma... Deu Necrozma... Ainda bem que eu tenho Final Gambit... Porque mano... Eu posso lidar com o... Necrozma dele... Porque ele vai dar o... O bagulho dele aqui... Agora... Eu tenho aqui um Taunt aqui... Um Taunt em rápido... Tem... Taunt... Pra ele não... Dar Recover né... O Abistagun... O Abistagun... Já esmer... Bixi... Mas... Ah é verdade... Eu sou normal... Eu sou imune ao ataque de... Por isso que escolheram o Abistagun... Porque eu sou normal... Eu sou imune ao ataque de... 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 Veio... Pelo amor de deus... Mata... Mata... Ah... Fudemos... Eu digo isso... Gastro Acido... E bem... Vamos... De... Caralho mano... Que partida... Que partida foda velho... Que partida foda... Kyrax... De qualquer maneira... Ele não tem... Do jeito que eu conheço ele... Ele vai... Sotupar esse webs... Então tipo... Não... Não... Não vou cair nessa... Não vou cair nessa... Pode tentar... Não vou... Tchau... Agora vai ser... Eu tenho um... Será que ele é Scarf no Regilep? Ele é Balloon... Não... Isso aqui é a única coisa que pode... Que pode matar o outro Jack... Então eu vou sacar isso... Hum... Tendermex Cannon... Slip Talk... Vamos lá... Slip Talk... Rinch... Slip Talk... Caralho... Verdade... Veio... Olha que bagulho... Broken... É porque eu perdi... Minhas Scarf... Tá ligado... Mas... Caralho... As troças de não funciona... Contrabilidade do... Comala... Com a 12... Caralho... Põe... Do céu... Caralho... Eu tô descobrindo coisa... Que eu nem sabia... Tá ligado... Eu vou... Caçar mais um... Porque essa aqui... Praticamente... É win... Pra mim... Muito boa... Batalha... Muito boa... Batalha... Só usando coisa... Broken... Aqui... Aqui... Eu já vou... Mano... Essa aqui é muito... Sport... Eu sempre vou fazer a mesma merda... Sempre vou fazer a mesma merda... Sempre... 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 Eu quero saber qual que é o tesão desse pessoal por balão... É... With Flare... Vai me queimar... Uhum... Não tem KO... 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 Consiga dar share smash... Ele vai dormir mais um turno... Não tem KO... O Sweet... Special Attack dele tá... Realmente... Praticamente a mesma coisa... Então... Vamos dar... Dynamax... Revenge... É... Ele já morreu pra Hazard... É verdade... Só não estamos dando por causa do... Vamos lá... Cycle Storm... Bullet Punch... What the hell? Maximilm Mindstorm Baton Geyser Caralho, eu só dou o Rerind agora Direct Shadow Other Town Caralho, como é que eu vou matar isso? Maximin... Nossa, matou o Maximilm Mindstorm? Como assim? Maximin... SESH Oh, louco! Fissure Errou E Star Power Nice Nossa, mano, a tipagem do Obstagum é perfeita Porque ele é imune a golpe psíquico E ele é imune a golpe ghost, velho Caralho, velho, que broken Well, well, well Spore Caralho, será que eu vou perder pro maluco, velho? Eu tenho que dar Spore Pra quebrar o balão Se eu der Spore Eu tenho X de ganhar Caralho, velho Eu vou perder pro maluco se ele acertar o... 30... Copit 30% Holy shit Olha que ele errou Smash Porque é óbvio que vai dormir aqui Cara, que eu vou por YOLO YOLO Power Trip E obstáculo Nice, velho Caralho Que partidaça, velho Cheia de emoções Que isso Aqui a gente vai a uma das últimas Porque eu já tô cansado de jogar esse meta Caralho 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 Sai daqui Sai daqui Com esse Seer Code, meu parceiro Sai daqui Mano, olha o book disso O maluco mandou pra esse Vice Blades, velho Caralho O Necrozman é muito broken, velho Tinha que tomar ban uma porra dessa Se... É porque é pure hackbons A ideia é justamente não ter ban Mas... Willow Isp, ok Rearrange Body Press Que bosta Véi, que doideira, mano Que doideira Eu só queria realmente entender Por que que a defesa dele é zero Eu não joguei o jogo ainda Tá ligado, gente? Então eu não tenho como saber Ele é Reviver Boots Por isso Eu realmente não faço ideia Do por que que a defesa dele é zero Eu não joguei... A Lola, tá ligado? 4xQM Aqui ele é... Como ele interpreta Sword Então eu posso dar Sheer Code A vontade Eu posso dar Sheer Code A vontade É meu parceiro It's on hit Que eu... Ninjask Eu sou mais rápido que ninjask Então eu acerto Sheer Code E é praticamente o dia a dia, mano Nice, nice Então a gente vai fechar por aqui, mano Que pure hackbons é isso, é isso É um vídeo mais curto Só pra gente zoar mesmo Então é, espero que vocês tenham gostado Gostou do texto que eu gostei Vejo vocês no próximo vídeo Tenha um ótimo dia Tchau